Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com você a minha experiência de uso com o Gold Card TV. Eu sei que se você está nesse vídeo, você estava buscando informações, quer adquirir o Gold Card TV, mas tem algumas dúvidas, quer saber se o Gold Card TV realmente funciona, se vale a pena, como que você recebe o acesso, ao que você vai ter acesso. Se você tem essas e outras dúvidas, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês hoje, passar todas as informações. E ao final você decide se realmente é isso que você está buscando. Eu quero começar esse vídeo passando um alerta importante para vocês, o Gold Card TV está fazendo muito sucesso, tem muita gente adquirindo ele. E se você não tomar cuidado quando for adquirir, você pode acabar adquirindo pelo site errado, você não recebe o acesso, porque infelizmente pessoas má-intencionadas estão copiando o site do Gold Card TV. Você acessa ali, parece muito com o site oficial, porém quando você coloca os seus dados e realiza a compra, você não recebe o acesso. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, o site oficial do Gold Card TV. Depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, outros depoimentos e adquirem o acesso de vocês. Pessoal, o Gold Card TV, ele é um cartão virtual. E esse cartão virtual, ele te dá acesso a muito conteúdo televisivo. São mais de 3 mil canais, entre eles canais abertos e fechados, e mais de 40 mil títulos, entre filmes, séries, novelas. Entre os canais, tem todos os tipos de canais de esporte, canais infantis, culinária, música. Também tem os canais adultos, que se caso você consuma esse tipo de canal, você pode criar uma senha de acesso para somente você utilizar. Entre os títulos, tem todos os filmes, novelas e séries antigas, mas também tem todos os lançamentos. Quando um filme é lançado no cinema, uma série é lançada, em poucos dias a gente já tem acesso dentro do Gold Card TV. E o grande diferencial do Gold Card TV é que com ele você não tem mensalidade, você faz um único pagamento e você tem acesso a tudo isso por 12 meses. Depois, se você desejar, você faz a renovação, mas você não tem aquele compromisso com mensalidade. E o valor do Gold Card TV também é um valor extremamente acessível comparado a qualquer assinatura de streaming que você conheça. Aqui em casa, a gente adquiriu o Gold Card TV, porque a gente passava pela seguinte situação que talvez você também passe na sua casa. A gente queria assistir um jogo, um futebol, aí o pacote de canais que a gente tinha assinatura não permitia assistir. Se quisesse assistir, teria que pagar uma taxa adicional, porque não era incluso. Ou, às vezes, também a gente queria assistir um filme, um lançamento, aí esse filme não tinha na assinatura de streaming que a gente tinha. Se quisesse assistir, teria que fazer assinatura de outro streaming. Essa situação era muito estressante, inviável. A gente cancelou todas essas assinaturas e adquiriu o Gold Card TV. E eu preciso falar para vocês que foi a melhor troca que a gente fez aqui em casa. Aqui em casa está todo mundo super satisfeito. A gente utiliza o Gold Card TV na nossa TV, no computador, no celular. As crianças também utilizam no tablet, de forma simultânea, sem que um acesso prejudique o outro. A qualidade de som e imagem do Gold Card TV também é simplesmente sensacional. Claro que tudo depende do aparelho que você tem aí na sua casa. Então, se você tiver uma TV em 4K, Full HD e HD, você recebe nessa qualidade, respectivamente. E o sinal do Gold Card TV é um sinal super estável. E eu falo isso para vocês, porque a minha internet não é tão boa, não tem tanta velocidade assim. E mesmo assim, a gente consegue utilizar o Gold Card TV, e utilizar a internet também, sem nenhum tipo de travamento, e a gente está super satisfeito. Se você que está aqui nesse vídeo, está querendo adquirir o Gold Card TV, mas antes quer testar na sua casa, no seu celular, e ver como que você vai receber o conteúdo, o sinal, saiba que além de todo o conteúdo, todos os benefícios, você ainda conta com uma garantia de 7 dias. Então, você adquire o seu acesso, experimenta aí por 7 dias, e se por qualquer motivo não superar as suas expectativas, basta entrar em contato ali com o suporte, explicar a sua insatisfação, pedir o cancelamento, solicitar o reembolso, sem nenhuma burocracia. Mas é claro que tanto o acesso ao suporte, quanto a garantia, só tem quem adquire no site oficial. Adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o site oficial do Gold Card TV, está fixado no primeiro comentário, e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que assim que possível, eu vou responder todos vocês. Vou me despedindo por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.